E o verso 3, acharam? O que está escrito aí? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós ontem falamos sobre o Cordeiro de Deus, que significa Jesus Cristo, que veio a essa terra para nos dar a vitória por intermédio do Cordeiro. Falamos também sobre, lemos alguns, falamos sobre o livro de Apocalipse. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, o que nós lemos que tem nesse livro? Nós vemos o quê? Nós vemos, as pessoas podem, algumas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, porque vem contendo o quê? Alguns animais, são bestas com chifres e falam sérios símbolos. E algumas pessoas têm medo, mas o livro de Apocalipse também nos aponta para um ser maravilhoso chamado quem? Jesus. E o primeiro ponto para nós obtermos a felicidade é o quê que nós lemos aí? A palavra de Deus. Nós lemos aqui, feliz, bem-aventurado, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Certa vez Jesus estava, digamos assim, pregando e as pessoas se admiraram, os próprios discípulos também se admiraram e chegaram a dizer, quem é este homem? Que palavras bonitas, que palavras que nós nunca ouvimos, estamos ouvindo agora. Então, as pessoas, alguns não têm talvez o dom de ouvir, não é isso? Nós temos também que ter esse dom de ouvir, saber ouvir. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar prontos para ouvir, tardio, para falar. Não quer dizer que você vai ficar quieto, mas aqui está dizendo o quê? Que bem-aventurado somos nós que lê, os que ouvem a palavra de Deus. E o que está escrito neste livro, então isso nos traz o quê? Felicidade, alegria, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E como nós podemos obter essa felicidade? Quando nós abrimos o nosso coração para esta palavra, quando nós abrimos o nosso entendimento, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus diz em sua palavra o quê? Quando ouvir-lhes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quando nós recebemos essa palavra e colocamos ela em nosso ser, irmãos, Deus, Ele vai fazer transformação na nossa vida. Porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E nós vemos, no testemunho que nós vimos ali no telão, no testemunho que nós temos nessa caminhada, de que essa palavra de Deus, ela tem poder. E se hoje nós estamos aqui, porque o poder dessa palavra entrou dentro do nosso ser, entrou dentro dos nossos corações e nós, ao ouvirmos essa palavra, reconhecemos que não existe outra palavra a qual nós podemos ouvir, a não ser a palavra de Deus. O próprio salmista, ele disse o quê? Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós entendemos, como está escrito na Bíblia, que ela é como a luz, como a candeia, que ilumina os nossos caminhos. Então, o primeiro ponto é nós somos felizes por estudarmos a palavra de Deus. O segundo ponto que nos traz felicidade, vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, e o verso 13. Apocalipse, capítulo 14, e o verso 13. Apocalipse, capítulo 14, e o verso 13. Acharam? Então, veja o que diz aqui a palavra do Senhor. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, Bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras. É mesmo que a morte seja algo triste? Uma tragédia, como muitos pensam? Algumas pessoas, quando eu já fiz muitas celebrações fúnebres ou velórios, já fiz de pessoas não cristãs, há uma diferença muito grande. Nós, com todo pesar que nós possamos ter de perda, nós temos uma esperança. E qual é a esperança? Na manhã da ressurreição, em que nós vamos ver os nossos queridos. Eu, na minha família, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha irmã, cunhados. E é triste. A gente sabe que nós temos essa tristeza, porque a Palavra de Deus diz que a morte traz dor, traz pavor, traz luto, mas não é para trazer desespero para a nossa vida espiritual. É um sono, como diz a Palavra do Senhor. Então, talvez, para alguns, seja o final de tudo. Uma pessoa que morre pronta para ir para o céu, como Paulo diz, que diz o quê? O viver é quem? É Cristo. E o morrer é lucro ou ganho. Os irmãos entenderam? Então, mesmo assim, com todo esse ato, que podemos dizer assim, de luto, nós temos que ter dentro de nossos corações essa esperança de que aqueles que se foram, os nossos queridos, que morreram em Cristo, um dia eles iam ressuscitar para a glória de Deus. Amém? Então, nós temos que entender isso. E nós não podemos nos apavorar de maneira nenhuma. Isso também é o que é felicidade. Triste é aqueles que partem sem Deus, sem Cristo. E o próprio Cristo disse mesmo, bem-aventurados os que dormem no Senhor. Quantas pessoas hoje estão dormindo, mas dormindo sem Cristo? Quantas pessoas estão vagando por esse mundo sem Cristo? Procurando felicidade aonde não deveriam procurar. Esse é o segundo ponto. O outro ponto que nos traz felicidade é nós estarmos preparados tanto para a morte como também para a vinda de Cristo Jesus. Nós devemos estar preparados para isso também. Nos preparar a cada dia. Deus sempre, quando falava por intermédio dos profetas para o seu povo do passado, ele dizia sempre o seguinte, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E nesta noite Deus está dizendo para nós, prepara-te, ó igreja, para se encontrar em breve comigo. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com Deus. deve ser o nosso sentido de vida. Assim como nós, os que estudam, se preparam para uma prova. Aqueles que vão procurar emprego, se preparam, faz um currículo, se preparam para uma entrevista. Nós, em breve, irmãos, vamos ver Jesus face a face. E nós temos que nos preparar para esse encontro. Ou seja, em vida, ou seja, quando nós descermos ao pó da terra. Mas se descermos ao pó da terra, desçamos preparados para a eternidade. Descemos com Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Então, nós devemos entender isso. Outro ponto, a felicidade pode fazer parte, vamos ler lá, Apocalipse capítulo 19 e o verso 9. Vamos um pouquinho mais à frente. Apocalipse 19 e o verso 9. Apocalipse capítulo 19 e o verso 9. O que está escrito aí? Vamos repetir. O que está escrito? E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados o quê? A ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras do Senhor. Então, irmãos, nós devemos entender que em breve nós iremos fazer parte das bodas do Cordeiro. Amém? Em breve nós iremos participar dessa ceia, porque cada um de nós aqui nesta noite estamos sendo convidados por Deus. Nós estamos sendo convidados por Deus a participar. Par, você já foi alguma vez convidado para algum casamento? Quantos já foram aqui? Claro, né? Muitos já foram convidados. O que você faz ao você ser convidado para ir no casamento? O que você faz? Você se prepara, compra uma roupa, um homem compra uma calça, uma camisa, as mulheres aqui, um vestido bonito, um sapato, nem penteia o cabelo, o homem faz a barba, dá uma ajeitada para ficar bem na fita, lá no casamento, não é verdade? Não é isso? Então, irmão, da mesma forma também, nós devemos nos preparar para as bodas do Cordeiro. Qual o vestido que Deus pede que nós vestimos? As suas vestiduras brancas. Isso que nós devemos também estar preparados. Mas, pregador, como é que eu me preparo? Todos os dias, estudando a sua palavra, lendo a palavra de Deus, fazendo seus cultos domésticos, não se esquecendo de conversar com Deus, se preparando espiritualmente para que o engano não te pegue, para que você também, quando estiver em pé diante do Cordeiro, seja aprovado por Deus. Mas você só vai entrar lá se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Entenderam isso? É a mesma coisa, hoje em dia, na minha época, no passado, quando se sentiu de casamento, a gente entrava, não tinha essa lista de convidados. Hoje tem, na verdade. Hoje tem uma lista de convidados, se você chegar... Hoje é salão. E você chegando lá no salão, aí quem está lá na porta, vai perguntar o que para você? Seu nome. É isso? João. Não, seu nome está aqui, não. Não, você não foi convidado, então você não entra. E não adianta criar tubulto que não vai entrar. É isso? Ainda vai levar uns puxões de orelha para mim não usar outro termo. E mesma coisa também, como é que você vai ser julgado por Deus se seu nome não está escrito no livro da vida? Entende isso? Mas se nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós vamos entrar nos portões da Nova Jerusalém. Amém? Então, irmãos, nós, assim como nós somos convidados para um casamento, para uma cerimônia religiosa, e mais a festa, e tudo está incluído ali. Então, irmãos, Deus tem uma canção do pastor, é Fernando de Gressa, que ele diz que a mesa, não é isso? A mesa foi preparada, mas ainda não foi feita a celebração, por quê? Porque ainda falta você. Viu? Deus está nos aguardando ainda, irmão. Mas em breve, ele vai vir nos buscar para nós fazermos parte dessa mesa celestial. Então, nós temos que entender isso. Então, isso também tem que nos trazer o quê? Felicidade, não tristeza. Algumas pessoas, irmãos, conseguem ser carrancudas, algumas pessoas conseguem ter o seu semblante de tristeza. O que a palavra de Deus nos diz? Que o coração alegre, ele o quê? Ele o quê? Formoseia o rosto. Então, nós, como os filhos de Deus, nós temos que ser felizes, porque nós estamos caminhando em direção à canaã celestial. Você é feliz? Ou não? Sim ou não? Então, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Ah, pregador, mas eu passo lutas, eu passo aflições. Irmãos, a Jesus disse que nesse mundo nós não teríamos moleza, que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas o que foi que ele disse? Tende? Boânimo. O que quer dizer ânimo? Do original para cá significa coragem. Não foi assim que Deus disse para Josué? Josué, olha, você vai guiar meu povo no lugar de Moisés? Assim como eu fui com ele, eu serei contigo, mas eu quero que você seja o quê? Forte e corajoso. Não podemos ser medrosos na fé, não podemos, digamos assim, ter medo. Nós temos que ser corajosos, enfrentar o inimigo, enfrentar os leões, enfrentar os problemas, devemos enfrentar as dificuldades e sermos felizes em Cristo Jesus. É isso que Deus quer de nós. Então, se você talvez está triste, está sofrendo, se lance toda a sua ansiedade nos pés do Senhor. E ele mesmo disse, né, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. assim como eu e você, todos nós temos lutas, mas a vitória é nossa por Cristo Jesus. E o inimigo sabe disso, então, irmão, não vamos temer, não vamos temer a morte, não vamos temer os problemas, não vamos temer nada, porque Cristo está conosco. O apóstolo Paulo mesmo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, infelizmente, muitos se trancam dentro de si, aí caem depressão, caem tristeza, e o inimigo fica feliz com isso. Mas, irmãos, quando nós levantamos a nossa cabeça, erguemos e olhamos para o alto e pelos fatos que estão acontecendo, nós entendermos que em breve a nossa redenção está próxima, ah, irmão, ninguém segura a gente. Não tem inferno, não tem capeta, capetino, não tem nada. Nós estamos com Cristo Jesus e acreditar nas suas promessas que ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmão? Então, isso tem que trazer felicidade para nós, não tristeza, não mostrar para os outros um Deus que talvez esteja morto dentro de nós, não mostrar para os outros que a fé que eu professo é uma fé morta, sem poder, mas mostrar para os outros que o Deus que está conosco é muito mais forte do que o problema que está lá fora. É isso que nós temos que entender na nossa vida cristã. Vamos ser espetados pelo maligno? Vamos sim! Vamos sofrer enfermidades? Vamos sim! Vamos passar por luta? Vamos! Mas lembre-se de uma coisa, Deus irá passar junto conosco? E nós temos que entender isso, irmãos, nós temos que ter também a felicidade, porque assim como Cristo venceu a morte, nós também iremos vencer na manhã da ressurreição? Não acabou, é apenas um sono, os problemas vão vir, sim, irão vir, mas Deus vai nos dar sempre uma válvula de escape, Deus vai sempre nos abençoar, então entendemos isso, a Bíblia diz aqui, olha, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este, não tem poder à segunda morte, então por que que eu estou triste? Por que que eu estou abatido? Ah, pregador, mas tu não sabes que eu estou passando e não quero saber, por que tu está falando isso, pregador? Porque nós temos um Deus, se ajoelhe perante Ele, tranque dentro do seu quarto, converse com Ele, fale com Ele, abra o seu coração, que vocês vão ver a glória de Deus descendo sobre vocês, e Deus, irmãos, vai nos tirar, como disse Davi, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de onde? De um lamação, e no verso 4, desse capítulo 40 do Salmo, ainda diz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, então nós temos que entender isso, outro ponto de felicidade, irmãos, quando nós somos, passamos a ser guardiões da palavra de Deus, defensores de Deus, nós como igreja, o que que diz a palavra do Senhor? Nós somos nação eleita, povo escolhido, sacerdócio seu, entenda isso, então nós temos que colocar isso dentro de nossos corações, guardar, irmãos, não significa somente obedecer a palavra de Deus, mas proteger ou conservar, somos chamados, não somente para viver as verdades sagradas da Bíblia, mas também para protegê-la, a palavra de Deus diz que nós não devemos dar ouvidos a espíritos enganadores, não devemos dar ouvidos a doutrinas, ensinamentos, demônios, nós devemos dar ouvidos a palavra do Senhor, porque se Deus disse assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, se ele disse que vai estar conosco, irmãos, ele vai estar conosco, creia nisso, acredite nisso, então nós temos que entender isso, o outro ponto importante, irmãos, que nós devemos sair daqui explodindo de felicidade, que nós vamos ter a vida eterna, entende isso, nós vamos ter essa vida eterna, veja o que diz Apocalipse 22 e o verso 14, Apocalipse capítulo 22 e o verso 14, Apocalipse 22 e o verso 14, o que diz Apocalipse capítulo 22 e o verso 14 e diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Vocês viram que todos esses versículos nós lembramos, a primeira frase vem escrito o quê? Bem-aventurados, felizes, igreja, irmãos, nós somos felizes em Cristo Jesus. Então, carregue isso no seu coração, é claro que a salvação ela é um presente de Deus. Nosso papel deve ser ir até Ele para sermos justificados e santificados e mantermos um relacionamento com Ele. Irmãos, eu estou na igreja desde o ano de 1984 na igreja Adventista. Nunca foi fácil e nunca tem sido fácil. Lutas, aflições, mas Deus sempre deu a vitória. Deus vai sempre dar a vitória para você, minha irmã, meu irmão. Não pense nisso. não pense em derrota, pense em vitória, Deus vai te dar a vitória. Não há segredo mágico, irmãos, nem soluções estranhas. As pessoas querem procurar felicidade, digamos assim, nas cartas, lendo horóscopo, não é isso? Abra o jornal, vou saber o que vai ser meu dia. Nas pedras, nas águas, sei lá, em qualquer outra coisa que ele possa crer. Irmãos, a felicidade está tão perto de você, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, que vocês vão ver como ela vai iluminar a sua vida, vocês vão ver como ela vai iluminar o seu caminho, vocês vão ver que Deus, ele automaticamente vai falar com você, mas se eu não quero nada com Deus, o que Deus vai poder fazer se eu não quero entrar nas mansões celestiais? Deus não vai salvar ninguém contra a sua própria vontade. Você tem o direito de escolher a benção ou a maldição? Não foi assim que Josué disse para o povo, vocês querem continuar com esses deuses estranhos aí, vocês continuam, mas eu e minha casa decidimos servir o que? Servir ao Senhor. Ah, pregador, mas tu não sabes o que é uma festa? Eu sei, irmãos, eu vim do mundo. Ah, você não sabe o que é uma bebida? Eu sei, irmãos, já bebi muito, mas no final de tudo você tem o que? Dores, cansaço, e você tem como cristão o direito de escolher o sim ou o não, mas se você escolher estar ao lado de Deus, você vai ser sempre feliz? O que a palavra de Deus nos diz? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entende isso? Então não vamos pensar em derrota. Vamos entender, irmãos, que cabe a cada um de nós decidirmos. Veja o que diz Apocalipse 22, o verso 14, volta lá atrás, Apocalipse capítulo 22 e o verso 15, perdão, Apocalipse capítulo 22 e o verso 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ficarão de fora o quê? os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicídios, os assassinos e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Quero eu ficar de fora quando Jesus voltar? Quero eu, irmãos, não fazer parte da vida eterna junto com Deus que está me oferecendo? Quero eu querer continuar nesse mundo? Vale a pena? Nós queremos continuar nesse mundo, irmãos? Não. O que o mundo nos oferece? Dores, tristezas, desassossego. É que o mundo nos oferece. Mas Deus nos oferece uma vida de felicidade eterna. Deus nos oferece, irmãos, uma eternidade para sempre e o inimigo sabe disso e o inimigo não quer que nem eu nem você cheguemos até lá. Ele vai sempre colocar obstáculo no seu caminho, ele vai sempre querer atrapalhar a sua vida, ele vai entrar por dentro da sua família, por dentro da igreja, por dentro da sua vida. Irmãos, eu fui casado de 16 anos, minha primeira esposa, de repente ela não quis mais nada, eu vou embora, me largou e sumiu. Os irmãos entendem isso? Todos nós na igreja, de repente os filhos saem tudo da igreja, de repente eu adoeço. Entende, irmãos? E por causa disso eu vou me desesperar? Desculpa eu estar falando isso, vou colocar uma arma na minha cabeça, vou tirar minha própria vida. O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na casa do Senhor? Se eu murmuro, se eu reclamo de Deus? Irmãos, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças. Assim como Jó, viu exemplo, Jó sofreu, perdeu tudo, mas ele se manteve fiel. Ele disse a seguinte palavra, eu sei em quem tenho crido. O que foi que Deus fez com ele de novo, honrou a sua fé, lhe devolveu tudo em dobro. Deus, irmãos, ele só vai honrar aqueles que o honram a ele, aqueles que defendem a sua causa, aqueles que defendem a sua verdadeira palavra dita aos nossos corações. Por isso que ele mesmo diz que ficará de fora os covardes, os cães, aqueles que só sabem falar, aqueles que só sabem reclamar. Irmãos, o nosso coração tem que ser um coração alegre, um coração de gratidão a Deus, porque Deus é o nosso Senhor e vai continuar sempre, sempre, Senhor dos senhores na nossa vida. É para nós entendermos isso, se nós não queremos enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, então saia. Não continue caminhando com o Senhor que está perdendo o seu tempo. Quando nós entramos numa guerra, irmãos, é para nós nos revestirmos de toda armadura, guerra é guerra. O inimigo, ele não está para brincadeira em podes alguma, mas, irmãos, o Senhor dos exércitos, ele está conosco. Foi o que Liseu disse, Senhor, mostra para esse meu servo o que está à nossa volta, ele só está enxergando os exércitos, está enxergando o inimigo, mostre para ele, realmente Deus mostrou, olha, o que está aqui é maior do que está lá. Não pense em você que no seu momento de fraqueza, no seu momento de tristeza, quando você dobrar o seu joelho no chão, irmãos, Deus, ele vai te ouvir, ele vai te proteger. A palavra de Deus diz no Salmo 91, verso 11, que Deus dará a ordem a seu respeito e a servo Senhor diz que se possível for, Deus, ele vai enviar anjos dos céus para nos proteger, para poder nos guardar. E ele mesmo disse, ai daquele que tocar na menina dos olhos do filho meu, toca em mim. Deus peleja por nós, irmão. Paulo disse mesmo, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A morte, a fome, a nudez, nada, irmãos, poderá nos separar do amor de Cristo. Então, amados, se nós queremos entrar com alegria, com felicidade no céu, vamos lutar pela nossa salvação. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos guardar a nossa coroa para que ninguém a tome. e Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Deus seja louvado por isso. Então, irmãos, não vamos sair daqui nessa semana ou qualquer outro dia da nossa vida quando estivermos na igreja tristes, preocupados, desanimados. Vamos sair felizes porque em breve nós iremos ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Amém, irmãos? Para poder buscar a sua igreja. Eu penso nisso todos os dias, irmão. vamos continuar firmes na fé, vamos continuar marchando. Tinha um pregador nessa igreja que dizia, vamos continuar marchando a passos largos para a eternidade porque a nossa redenção ela já está chegando, igreja. E nós temos que entender isso, mas infelizmente nessa caminhada muitos desistem, muitos desanimam, muitos preferem o mundo, as vaidades do mundo, as orgias do mundo em vez da felicidade em Cristo Jesus. como eu falei para vocês, na separação eu deixei tudo para trás, só saí com a roupa do corpo e hoje Deus me deu outra família, me deu outra casa, me deu outros filhos e me deu um carro. porque eu sou melhor de que vocês? Não, irmãos, eu sou um pecador também, mas eu reconheço que Deus, irmãos, disse no mundo, terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei o que você está passando, amados, eu não conheço, eu não sei, talvez você esteja enfrentando lutas, talvez você esteja demorando a decidir ao lado de Jesus, quantas vezes, irmãos, eu entrei na igreja embriagado, debochando do pastor, debochando de quem me convidou, quantas vezes eu entrei e não tinha noção de nada do que eu estava fazendo, entrei como mendigo na igreja, até que um dia o Espírito Santo me segurou dentro da igreja, hoje você não escapa e eu aceitei a Jesus no ano de 1983, um jovem de 23 anos de idade, sem ter perspectiva de vida nenhuma, porque tudo que eu ganhava eu gastava com os vices na bebida, não tinha nada, nem uma casa para morar e hoje Deus me deu tudo isso, como eu falei para os irmãos, Deus seja louvado por isso, o meu Deus que eu crê, o seu Deus que eu crê, Ele quer fazer isso com você, você acredita nisso? Você vai duvidar disso? Irmãos, não importa, não importa o que estejamos passando, lembre-se de uma coisa, Deus, Ele nunca nos abandonou, se você quer ser feliz, siga Cristo, se você quer andar alegre, feliz, siga Jesus, renuncie a si mesmo, por exemplo, ele mesmo disse, aquele que não renunciar a mim mesmo não poderá ser o meu discípulo, que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa, através da sua palavra, penetrar no seu coração e fazer uma transformação, através da sua palavra entrar na sua mente e mostrar para você que Deus é Deus? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? 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 Obrigado.